Música Enquanto na cozinha está sendo preparado o almoço ou o jantar, as entradas têm o seu lugar na mesa. E consultando o livro A Cozinha Goiana do escritor Bariano Hortêncio, você vai encontrar a receita do patê de giló, que já até mostramos aqui na Cozinha do Frutos há algum tempo atrás. Mas para quem ainda não sabe preparar esse saboroso patê, vem nos buscar as informações na fonte. O próprio Bariano Hortêncio vai ensinar o passo a passo dessa receita. Bom dia, Bariano! Quantos anos você levou para juntar 1.300 receitas que estão aqui no livro? Tudo começou quando o Luiz da Câmara Cascudo, o maior folclorista brasileiro, estava escrevendo a história da alimentação no Brasil. Então ele pediu para me mandar uma receita da pamonhada, que se é pamonhada é um negócio só de Goiás. Aí eu mandei, aí ele gostou, falou, manda mais algumas. Eu mandei 34. Ele falou, continua. Então em 1967 eu publiquei o primeiro com 400 receitas. Aí não parou, ele já está na oitava com 1.300. Bom, mas vamos começar então a preparar a receita, porque tem muita coisa para se fazer aqui, né Bariano? É. O que você vai utilizar para fazer essa receita, Bariano? É um quilo de geló, bem cozido, porque ele vai ser batido. Uma cabeça de alho, bem grande. Uma cabeça de cebola, picada. Cheiro verde, cebolinha e salsa. Apenas metade de um limão. Uma colher de sobremesa de orégano. Pimenta bode, mas apenas umas duas ou três. Uma colher de sopa de sal. O azeite, à medida que ele vai batendo no liquidificador, ele vai colocando. Bariano, esse paté é feito todo no liquidificador. É, nós vamos começar... Mas tem uma sequência aqui. O que você vai bater primeiro? Primeiro eu vou bater só o geló, para depois eu vou fazer os ingredientes. Vai ser um molho que eu vou fazer depois. Ah, você vai bater geló, limão e óleo agora, né? É, limão e óleo. Então vamos colocar aqui, né Bariano? Atirando aí de pertinho. Não pode pôr muito não, senão não bate. Tem que ser aos poucos, né? É. Enquanto estava batendo, a gente não podia conversar, porque não ia ouvir. Mas você observou que o Bariano colocou o geló, foi colocando o óleo aos pouquinhos e o limão, porque aí vai liquidificando, né Bariano? E vai batendo melhor. Bariano, agora que foi batido o geló com óleo e limão, o que você vai bater? Eu vou fazer o molho para cobrir. É o molho então agora? Tá, e o que é que vai primeiro? Cebola? É, vamos pôr o bastão. O alho. Alho, alho tem que ser bastante. Alho é que dá o sabor mesmo, né? Ao bater. Alho tem que ser bastante alho. É, eu não sei não, mas essa mistura aqui que ele preparou, né? Com todos esses ingredientes. Agora a cebola é só uma meia cabeça só. Meia, né? Agora. Não fica aquele amargo do geló, né? Foi uma combinação perfeita de ingredientes, né? Por isso que tem gente que não gosta e come. Come? Eu não gosto de geló, mas o patê de geló do Bariano... Não dá orégano. Eu não abro mão. Fumes, né? O principal é o sal, né? Sal. Para essa quantidade vai uma colher de sopa. Não, não, vou pôr mais um pouquinho. Vou pôr mais um pouquinho. Agora vou pôr o cheiro verde. Cheiro verde. Aqui tem salsa e cebolinha, né? Com a pimenta, como essa pimenta... Pimenta, bode... Ó, vai ficar brava. Só três, né? Três, eu acho que já é muito, viu, Bariano? Mais um pouquinho de limão? Agora vamos pôr limão. Esse aí é um limão... Bastante limão que vai bater. Taitina. Fazer o caldo, né? É. Aí vai mais a leite. Já tá no ponto esse molho, né? Já tá no ponto. Então você vai colocar aqui sobre o creme, né? Agora vamos cobrir, né? Uhum. Bom, agora nós vamos experimentar. E eu vou te servir. A honra de servir Bariano Hortêncio. Nosso ícone da cultura, né? Ó, quase que foi. Ah, não vou pôr o guardanapo não, Bariano. Vai ser na mão mesmo. Eu aprendi... Não precisa disso, não. O guardanapo fica pra depois. Vamos lá, então. Vê como é que ficou. Também, vamos. Ó. Dá aqui. Também acho. Gostei muito, viu? Obrigado. E é uma surpresa, porque cada vez que você faz, ela fica um sabor diferente. É. Apesar que giló é giló, né, gente? Mas quebra, sai aquele amargozinho, né? É. Eu acho que a mistura desses outros sabores, alho, cebola, o azeite, os temperos, né? Eu acho que você deve fazer. São tudo coisas naturais. E muito bom. Não deixe de fazer aí também na sua casa. E muito bom. Aqui está. Mas se mantém. O que você pode ver... Obrigado.